E aí galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Tá de boa, Jack? É de boa? Tá cansado aí? Tá com sono? Duas horas da tarde você tá com sono? Você tá louco, mano? Meu Deus do céu! E bom, galera, eu tô aqui em casa hoje e veio um amigo meu aqui me visitar, o nosso amigo Renato! E aí, amigo Renato, beleza? Beleza, beleza, mano! E o Renato, galera, esses tempos atrás aí, ele comprou uma meiota, ele comprou uma XT660. Muita gente já conhece a XT660, ela é uma moto mais alta, com 660 cilindradas, que é bem potente. E o Renato, mano, tá afim de dar um rolê no meu Audi. E eu falei assim, beleza, Renato, vai lá, pode dar um rolê, só que também deixa dar um rolezinho na sua moto nova, né, mano? Afinal, eu tô afim de experimentar o tratorzão, né, mano? A meiota! Não é justo, né, mano? Eu vou andar no A5, eu vou andar de boa, vou andar de boa, 40 por hora. Agora você quer que eu dê a minha XT, pular meio fio, ficar empinando, cortando de giro? Eu vou olhar o vídeo, viu? Vou olhar o vídeo, se você não andar de boa, você tá ligado. Bom, então enquanto ele vai dar uma volta, eu também vou pegar a XT dele e vou dar uma volta. Vamos testar, vamos ver o jeito que tá a XT do Renato. Afinal, a moto dele tá bem zera, tá muito zera, tá tipo... Tá nova, tá nova, mas o negócio tá brilhando, quer ver? Se liga. Olha aqui o jeito que tá a moto dele, mano. A moto dele tá brilhando, tá zera a motoca dele, ó. Ó pra vocês verem, XT 660 branca. E bom, então vamos pegar meu capacete aqui agora pra gente ir. Tá aqui no jeito, tá com a câmera até aqui. Bora lá! Lembrando, quem não foi inscrito ainda no canal, não esquece, se inscreve aqui, porque todo dia tem vídeo novo no canal, beleza? E também não esquece de deixar aquele like monstro. Comenta aqui abaixo se você gosta de motovlog. Se você gosta dos motovlog, comenta aqui. Se você não gosta, comenta também, porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Agora, deixa eu pegar a meota e vamos lá. Ai meu Deus! Segura a sua arma. Ai meu Deus! Bom, galera, nós tá no volê aqui com a moto do Renato. Ih, nós só não falou uma coisa pra ele. O jeito que a gente andar, né? Ele falou pra gente ir de boa. Ele não queria que desse um acelero com a moto dele. Ih, mano, é meio difícil você pegar uma meota dessa. E andar mó de boa, né, mano? Tipo, sossegado. Essa eu quero ver, hein, galera? Essa eu quero ver. Eu tô ansioso pra ver. Vamos ver. Ó a XTzão. Ó! A frente sai levantando, mano. Essa motovlog aqui, ela empina muito fácil. Muito fácil mesmo. Vamos ver se o negócio é brabo mesmo. Quer ver, ó? Uh! Caramba! E aí, Renato? Se liga, Renato. Ó, no grau. De meia a zero. Vixe, meu. Tem que aprender mais, hein? Tava 80 também. Ó, 80. Ele é meio complicado, hein, mano? Ó, isso aqui. Vamos ver. Uh! Essa moto aqui é muito fácil pra aprender a empinar, mano. Certeza que ela é muito fácil pra aprender a empinar. Certeza que é. Porque, falando pra você, é um trator, mano. O que será que é o corte, mano? Ó, um barulhão diferente no corte, né? Terceiro ela não consegue levantar. Não sei se o dono consegue. Curtiu o corte? Deixa o like no corte aí, hein, tio. Tem que deixar o like no corte. Ó. Mano. Depois que dá uma embalada, já fica mais difícil de empinar. Fica mais difícil. Mas, enquanto você tá mais... Mais de boa, mais devagar, mano. Vai que vai. O mafo aqui, ó. Se eu falar pra você, esse aqui é onde que eu tô. Tipo, o asfalto tá muito ruim aqui, mano. Tipo, você não sente nada. Olha aí aqui, ó. O asfalto tá muito ruim naquela parte ali. Você não sente absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ó. Tá empinando sozinho. O negócio é bravo. Uhul. Vamos ver de meia rota, filho. Caramba. Caramba. Olha. Moleque do céu. Ó, viaduto. E dá pra entrar até que suave nas curvas. Entrando na curva aqui, as 60, 50. Meio rota. Andar de meio rota. Nossa, você viu? Ih, Renatão. Você tá achando o rolê, Renato? Ó. Tá, pega. Eita, pega. Ó, no chute, três, pai. Tem que deixar ela subir, tio. Freio tem. Freio é bom. Mas. Não é nossa moto, né, mano? Pra não ficar treinando no grau. É só chamando no grau mesmo. Vocês viram? Acelera, vum. O agulho sobe, mano. A moto não nega força pra subir no grau, não, tio. Essa moto não nega. Subir essa rua aqui. Ou não, vamos reto, vamos reto. Olha. XTzão, filho. Chave. Ai, meu Deus, hein. Xiu, galera? E aí? Essa aqui é bruta, hein, mano? Já pensou aquela F800? Eu não tenho vontade de jantar naquela moto, hein, mano? Nunca andei. Vai ser mais ou menos o mesmo pique da XT. Só que um pouquinho mais forte, né, mano? Mas a XT é bem fortezinha também, bem agressiva, tá ligado? A XT o negócio é brutinho. É, bem brutinho. Falando nisso. Ó, em terceira é mais difícil. Em terceira realmente, mano, é foda pra levantar a moto. Parece que a moto não sobe. Parece que ela não sobe. Terceira. Ó, em segunda vai. Ai, caramba. Vamos lá, o escapão estralando. Ó, vamos ver só no acelerador. Ó, no acelerador ela vai que vai, tio, ó. Uhul. Mano, não sente nada, velho. Burequeira. Tipo, o negócio é muito macio. Muito macio mesmo. Meu Deus, que rua é essa? É uma rua sem saída, tio? Se for sem saída, né, já vai dar um jeito. Quero ver se vocês... Quero ver a rua ser sem saída pra uma XT, hein, mano. Aí que? Aí que buraqueira. Ó. Aí passa suave. Quer ver, ó? Suavão. Uhul. Olha, agora foi, mano. Um grauzinho da hora, hein. Mano, não sei nem onde que eu tô mais direito aqui. Acho que eu tô perdido, papai. Tô perdido. Me perdi com a moto Renato. Uhul. É, grau, fio. Chama no grau. Chama no grau que é estouro. E bom, galera, eu acho que... Vocês devem ter curtido aí o rolê de XT. Essa XT aqui é uma moto bem bacana, tá ligado? É uma moto bem top. Anda muito. Dá muito, muito confortável, muito bonita. Ah, as mina vira, né? Tá ligado? Que XT o bagulho é chave demais. Não esquece de deixar aquele likeão monstro aí no vídeo. Que fortalece muito, tá ligado? Fortalece muito mesmo o like que vocês deixam. Demorou? Mano, isso aqui dá pra ficar empinando em todo o quarteirão, velho. Não tem esforço nenhum, tá ligado? XJão vem no peito. Essa aqui é mais controlável na hora que ela... Na hora que ela sobe o grau, tá ligado? Meota. É, o bagulho é louco. Ó. Chama, fio. Ó. Vamos ver o viaduto. Vamos ver se faz barulho aqui dentro. Louco, hein? Ixi, morreu aqui. Eletrona na minha frente. No test drive da meia, ó. Você tá parado no meio dos carros, o negócio vai que vai. Não segura você não. Você só acelera e você sai do meio do bololô já. Fácil demais. Fácil demais. Ela parece que quando você, tipo, freia muito beirando curva, é mais cabreiro. É mais cabreiro o negócio. Que daí parece que ela dá uma chacoalhada, né? Porque o pneu é mais largo dos lados, né, mano? Pra quando você estiver em lugar que tem barro e tal. Que bom. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, fui!